Bia de Guerrero. Como é que você está? Muito bem. Nossa senhora, está bem, hein? Hoje você está numa da final mesmo, né? Vem cá, Bia. Você está aqui quantas semanas? Sete. Sete semanas? Pouco, não? Parece que você está há muito mais tempo. Vem cá. Você vai cantar o quê, Bia? Eu vou cantar I Don't Wanna Talk About It, do Rod Stewart. Muito bem. Música é marreta. I'm crying forever 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 And the stars in the sky I'm drowning my fear To you there, a mirror Com vocês, Erica! Eu não quero falar sobre isso Como você rompe meu coração Se eu ficar aqui só um pouco mais Se eu ficar aqui, eu vou ouvir meu coração Oh, meu coração Se eu ficar aqui, eu vou ouvir meu coração Se eu ficar aqui, eu vou ouvir meu coração Talk about it How you broke my heart If I stay here just a little bit longer If I stay here want to listen To my heart Oh my heart To my heart Oh my heart My heart My heart Yeah Oh my heart 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 I don't wonder Talk about it How you broke my heart How you broke my heart If I stay here just a little bit longer If I stay here just a little bit longer If I stay here just a little bit longer If I stay here want to listen Maravilhosa 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 And it was one of the first Maravilhosa 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 Intimida com nada. Você é um artista nata. É impressionante. Parece que você tem anos de carreira. Eu fico, assim, abismada. Eu falo que ela tem uma alma antiga, sabe, Érica? Ela tem 14 anos com uma alma antiga, assim. E essa música é um clássico, né? Essa música é linda. Interpretar isso com propriedade, porque não tem tanta vivência, assim, né? Pra ter essa propriedade. Ela tem. Ela tem. Naturalmente dela, né? Não, a gente vai ver você brilhar muito. Não é só no Brasil, é no mundo, Bia. Quero no show dela logo. Você é fora da curva, garota. E foi um presente te conhecer e te ouvir, viu? Muito obrigada. Caio Mesquita. Primeiro, esse momento... Tem que dar os parabéns pro Ale e pra toda a produção, porque proporcionar esses duetos de forma muito assertiva... Aí, dando o exemplo do dueto da Érica e da Bia, artistas com perfis diferentes, em momentos, logicamente, completamente diferentes, né? Mas com trajetórias que, de certa forma, se assemelham. E aí, musicalmente, houve um encontro incrível, né? Tudo se encaixou. Cantando um clássico, como vocês muito bem já disseram. Cada uma do seu jeito, cada uma com a sua personalidade. O tempo inteiro se complementando. Aí, como eu falei na música da Tânia ali, é muito legal ver quando os artistas tratam a música como prioridade. E eu acho que vocês duas são exemplos disso, né? A Érica com uma carreira também consolidada, que todo mundo acompanhou, que todo mundo conhece. E a Bia com uma trajetória que a gente também lamenta por ter chegado já mais no finalzinho. Ficou sete semanas aqui com a gente. Mas dona de uma personalidade completamente diferente de tudo que eu já vi. Eu coloquei aqui, em alguma das minhas avaliações, a Bia como uma das cinco maiores artistas que eu já vi aqui como jurado do programa Raul Gil. Mais de, sei lá, quantos anos que eu estou aqui. Porque é, de fato, uma artista muito diferente e muito especial. E essa apresentação de hoje mostrou que você realmente tem um futuro brilhante. Uma pena que chegou no final, mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito feliz por poder ter a oportunidade de te acompanhar aqui. Parabéns, Érica. Parabéns, Bia. Obrigada. Bia, pode sentar. Bia, obrigada. Arrasou. Estou lindo? Ei! Ai, que saudade.